E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um skin de Saint Seiya Esse aqui é o Seiya, a versão de Dragon Ghost of 38 Que publicou Essa versão dele aqui Tá com essa calça azul Um tênis Uma camiseta tipo regata ali com uns braceletes vermelhos É bacaninha também, quem quiser ensinar essa versão aí é só baixar no meu blog E instalar no skin selector do seu GTA San Andreas Beleza então galera Vamos lá